O que eu digo é mudar nosso futuro É tudo muito novo e eu não sei Eu não cheguei Num mundo amargurado que eu sou de ser caduco Saiba que eu vou ter em cheque o teu rei A hora é agora, o progresso é o teu procuro Sou eu, sou eu, sou eu Quem vai mudar o mundo? Sou eu, sou eu, sou eu Que quando falo eu fico surdo Eu sei, eu sei, eu sei Quem vai salvar o mundo? Eu sei, eu sei, eu sei Que quando falo eu fico surdo Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Se mata, se bate, se bate ou se bude As armas que mantinha já não são mais tão seguras Livros ou romances não te iludem O herói saiu da trama e vai guiar sua loucura A paz eu conquistei e me casei Rosas e armas eu transformo Distribuo, vinte e mudo Saiba que eu vou ter em cheque o teu rei A hora é agora, vem mudar o nosso futuro Sou eu, sou eu, sou eu Quem vai mudar o mundo? Sou eu, sou eu, sou eu Eu sei, eu sei, eu sei Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.